Muita atenção e todo cuidado é pouco. Subir 50 degraus todos os dias diminui em até 20% as chances de doenças cardiovasculares. É o que mostra uma pesquisa da Universidade de Pequim, na China. De degrau em degrau, a Heloísa cuida da saúde. Todos os dias ela vem até esta escadaria, na Zona Oeste de São Paulo, para praticar exercícios. É um exercício que complementa a parte de cardio no meu treinamento que eu já faço, musculação na academia. São 155 degraus que a Heloísa sobe várias vezes e de formas diferentes. Posso subir de um em um degrau ou de dois em dois degraus, três em três, ou eu subo um degrau, faço um agachamento. Um estudo da Universidade de Pequim, na China, apontou que subir escadas diariamente pode reduzir em até 20% o risco de doenças cardiovasculares. E para ter esse benefício, nem é preciso subir tantos degraus assim. 50 por dia já são o suficiente. É lógico que tem outras variáveis envolvidas, mas pela correção estatística isso foi bem demonstrado. Então é uma atividade que pode ser indicada para as pessoas, principalmente porque não requer nenhum recurso. É só subir escada e isso foi feito a análise em subir escadas dentro de casa. Mas o cardiologista alerta. Transformar a subida corriqueira da escada em exercício requer atenção, já que nem todo mundo tem preparo físico para isso. Tem pessoas que têm mais limites funcionais, devido a problemas articulares, etc. E isso pode limitar, a pessoa tem um risco de queda aí associado. E também a pessoa tem que ter uma capacidade física que favoreça subir escadas. A subida da escada é apenas o primeiro degrau para melhorar a qualidade de vida. Cuidar da alimentação, do sono e se movimentar sempre que possível também são tarefas essenciais nesse processo. Hoje em dia, sabe-se que o número de passos também, outros trabalhos falam sobre 7 mil a 10 mil passos por dia. O quantidade de horas fica de pé, mais ou menos em torno de 6 a 8 horas de pé por dia. O número total de horas de sono é o ideal, que seja de um mínimo 7 horas. Nesse mundo moderno, nós estamos começando a classificar o que seria ideal para uma pessoa se movimentar e manter os níveis de triglicérides, colesterol, glicemia baixa para poder não ter doenças cardiovasculares.